Boladona Na madruga Boladona Sentada na esquina Esperando tu passar Ao dez horas da matina Com o esquema todo armado Esperando tu chegar Pra balançar o seu coleto Pra você de me lembrar Sou cachorra, sou gatinha Não adianta cê esquiva Vou soltar a minha fera Eu boto o bicho pra pegar Sou cachorra, sou gatinha Não adianta cê esquiva Vou soltar a minha fera Eu boto o bicho pra pegar Boladona Na madruga Boladona Na madruga Boladona Sentada na esquina Esperando tu passar Ao dez horas da matina Com o esquema todo armado Esperando tu chegar Pra balançar o seu coleto Pra você de me lembrar Sou cachorra, sou gatinha Não adianta cê esquiva Vou soltar a minha fera Eu boto o bicho pra pegar Sou cachorra, sou gatinha Não adianta cê esquiva Vou soltar a minha fera Eu boto o bicho pra pegar Boladona 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 Boladona